Música Aleluia! 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 Música O teu amado é o mais velho entre milhares de milhares Eu amado é o mais velho Em ares, em ares Eu amado é o mais velho Em ares, em ares, em ares Eu amado é o mais velho Se nós queremos, sacra-te doer Se nós queremos, se você é o mais velho Tudo pode fazer Se nós queremos, se eu é o mais velho 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 Venha новую Se eu sou muito velho Se eu é o mais velho Se eu é o mais velho Se eu é o mais velho Nosso desejo é o mais velho Amém.